Doutor Jean Gorenstein, conosco. Boa noite, doutor. Lá na Itália, o pior parece ter passado, nos contou a enfermeira Cláudia. E aqui, quando é que o número de casos começa a cair? Boa noite, Du. Realmente, nós estamos começando. E nós já estamos começando com esse vento soprando muito forte. Então, é muito importante que as pessoas entendam a necessidade de realmente ficar em casa, de ter todos os cuidados na hora de fazer as suas atividades essenciais, de estar mantendo o distanciamento social, de estar usando as máscaras, de estar usando o álcool gel. Algumas cidades estão vivenciando, como vocês viram agora há pouco, a questão do lockdown, ou seja, o bloqueio completo pelo número de casos. Então, nós estamos começando e de uma forma muito forte e muito rápida. O que o senhor pensa de estudos como o de Pelotas, que lá no Rio Grande do Sul afirmam que, para cada caso confirmado, o senhor deve ter até 12 casos que não foram notificados. Isso vale como termômetro as subnotificações para o Brasil? O que nós sabemos é que as subnotificações realmente existem. O quanto, se são 6 ou 12, a gente vai saber, inclusive, que esse estudo vai ser estendido para vários municípios brasileiros. Mas eu tenho certeza que se a gente multiplicar só por 5, nós teríamos aí pelo menos mais 400 mil pessoas infectadas. Então, seguramente, é um número que bate muito mais vários países da Europa em somatório. Os Estados Unidos, doutor, liberaram o uso de um emergencial, na verdade, de um antiviral, o Remdesivir. Essa é mesmo uma droga considerada eficiente para o tratamento? Quais são as contraindicações? Pois é, quando a gente fala do Remdesivir, o estudo ainda é limitado, ele é encorajador. Mas o que ele mostrou? Ele mostrou que, simplesmente, pessoas que ainda tinham uma evolução de mais de 15 dias de febre, de queda do seu estado geral, conseguiram diminuir para 11 dias. Ele não mudou, porém, o período em que as pessoas se mantinham com o ventilador, recebendo oxigenação por aqueles respiradores. Então, é um estudo que nós, inclusive, a própria Agência Nacional de Vigilância está olhando, aguardando o término de outros estudos que estão acontecendo, mas é mais uma possibilidade. É isso que nós temos que ver, que existem várias possibilidades, vários estudos em andamento que estão acontecendo, trazendo realmente um otimismo muito grande. Provavelmente não vai ser um remédio, mas um coquetel de medicamentos que vai nos ajudar, como aconteceu no caso da AIDS. Sem dúvida. O fato de você ter a junção de medicamentos pode, sim, trazer um alento maior, uma chance de resgatar aqueles que estão numa evolução muito grande da sua doença. Doutor Jean, e essas projeções feitas lá no Reino Unido, mostrando que o nosso nível de contágio está grande, uma pessoa para quase três, e que ao longo da próxima semana podemos ter 5 mil mortes. Esses estudos servem de alerta? Pois é, o primeiro estudo é o seguinte, um para três, mas a gente já está vendo que pela velocidade nós temos um para seis, principalmente pela condição que nós vivemos aqui no país, principalmente nas periferias, onde as pessoas moram 8, 10 pessoas no mesmo cômodo e a velocidade de propagação acaba sendo muito maior. E a gente está vendo, pelo menos a cada dia nós temos 450 a 500 mortes. Quer dizer, nos próximos, não duas semanas, mas talvez se nós continuarmos assim, nos próximos 10 dias nós teremos essa cifra de mortes. Ultrapassamos o número chinês, estamos em direção a números muito fortes e perigosíssimos como o dos Estados Unidos. Falamos agora de um antiviral, de um retroviral, mas existem medicamentos em teste no Brasil como a nitazoxanida, que é um vermífugo, e também hidroxicloroquina. Estamos concluindo esses estudos. O que o senhor espera ver de resultado? Pois é, nós temos, além disso, outros estudos, que são medicações que diminuem a resposta inflamatória, o tocilizumab, por exemplo. Nós temos o plasma que tem sido usado, e mais de 17 pessoas já saíram dos respiradores, algumas das quais até com alto hospitalar. Então a gente tem um arsenal de possibilidades. Só que a gente está esquecendo o que é. À medida, então, que a velocidade de pessoas estão deixando de ter assistência ao ventilador, ao respirador, por exemplo, essa semana, ontem, nós tivemos 300 pessoas esperando o respirador no Rio de Janeiro, muitas das quais nem chegaram até o final do dia. Ou seja, é capaz que eu tenha remédio, não tenha respirador, e as pessoas acabem morrendo. E esse é o grande dilema. Então estamos de volta ao vivo para você saber que na Europa o número de casos de coronavírus está em queda. Por isso, vamos falar com a correspondente na Europa, Ana Paula Gomes. Qual é a situação, Ana, na Espanha, por exemplo? Oi, Eduardo. Foi o número mais baixo em seis semanas. 268 mortes em 24 horas. A Espanha segue como o país com o maior número de casos aqui na Europa, mas começa a relaxar as medidas de confinamento. No domingo, atividades físicas ao ar livre podem estar liberadas. A Itália também teve queda no número diário de mortes e o Reino Unido acredita que já viveu o pico do surto. O governo britânico fechou um acordo com a indústria farmacêutica para acelerar a produção da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford. A vacina está na fase dos testes em humanos. 200 voluntários nessa primeira fase recebem as primeiras doses. E se tudo der certo, os pesquisadores acreditam que a vacina pode estar pronta em junho. Uma ótima notícia. A gente fica na torcida, né, Eduardo? Fazer mais o quê? A gente tem que torcer. Por isso, eu estou com o Jean Gorenstein, médico infectologista, já agradecendo a sua participação. Dá para chegar em junho uma vacina? O senhor acredita nisso? Olha, o que a gente está vendo é que todo o mundo quer uma vacina rápida. E a própria Organização Mundial de Saúde falou, olha, eu acho que a gente vai tentar antecipar esses testes. Então, ó, fazer figas e ver se a gente vai ter alguma coisa. Explica rapidinho a diferença dos testes que estão por aí. Um localiza o vírus, outro se o corpo reagiu a ele. Qual a diferença? Sem dúvida. Nós temos o PCR. O PCR vai identificar através de um cotonete que eu coloco no nariz e na garganta se o vírus está lá. Só que isso acaba sendo uma fase muito inicial. A segunda fase é o teste exatamente rápido, que a gente vai detectar a resposta do organismo contra esse vírus. E aí, só a partir do sétimo dia que eu vou conseguir identificar essa positividade. Dois testes à disposição dos brasileiros. Não é tão barato, mas estão aí. Obrigado, doutor Jean.